Qual a relação entre a história de João e Maria e o seu pitch? Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor, anjo e mentor de startup. Hoje eu vou falar pra vocês qual a relação do seu pitch com a história de João e Maria. Não sei se vocês se recordam, mas a história infantil de João e Maria tem um detalhe específico durante um trajeto da história que é o momento em que o João e a Maria colocam pedaços de pães ao longo do caminho pra retornar pra casa. Eles acharam que apenas colocando os pãezinhos ao longo do caminho já seria o suficiente pra que eles conseguissem retornar às suas casas. E o que isto tem a ver com o seu pitch? Qual a analogia a gente pode comparar com a história de João e Maria e o seu pitch para o investidor? A analogia é muito simples. Quando eles colocam os pãezinhos ao longo do caminho eles tiveram uma ideia pra resolver um problema e não avaliaram todos os riscos daquela solução não proporcionar pra eles o melhor resultado. Quando você prepara o seu pitch, você não pode pensar em resoluções parciais. você não pode acreditar que estar parcialmente preparado vai fazer com que você volte pra casa em segurança ou seja, com o investimento que você necessita pra fazer com que sua empresa cresça. Você precisa fazer um planejamento você precisa analisar os riscos e algumas possibilidades daquela sua solução e o que vai fazer com que você volte pra casa e que você no final tenha o resultado esperado vai ser a definição dos temas para o seu pitch quais são os tópicos, quais são os assuntos quais são as principais informações que precisam conter qual a sequência lógica quais são as possíveis perguntas que podem surgir ao final da sua apresentação qual é o principal fator que vai levar o investidor a investir na sua empresa você vai precisar ter todos esses aspectos muito bem planejados, pensados, estruturados pra evitar qualquer risco de pássaros comerem as migalhas durante o caminho e se você gostou desse vídeo, deixe seu like se você tem alguma pergunta, algum comentário pode deixar aqui abaixo e se você acha que esse vídeo pode ser útil pra alguém que você conheça fique à vontade em compartilhar e até a próxima!